Música Seja bem-vindo a mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Atletismo em Pista Coberta que tiveram lugar em Pombal no início de Fevereiro, na pista colocada na Expo, pista que serviu para os Campeonatos do Mundo Indora em Lisboa em 2001 e que está aqui adaptada, sendo o fulgo do atletismo nacional em pista coberta. Dois dias de competição muito intensa, com os Campeonatos da Europa como pano de fundo. Glasgow, início de Março, ainda atletas à procura de marcas de qualificação para esse grande evento. A primeira final que apresentamos é de 60 metros lisos para o lado feminino, a prova mais curta dos programas. A favoritíssima Loreno Basolo, o Sporting Club de Portugal, dominou por completo. A prova, no entanto, foi bem apertada atrás de si. Basolo, na parte final, a destacar-se para fazer 7 segundos e 33 centésimos. Tem as 7 melhores marcas portuguesas do ano de 2019, a atleta suportinguista, e já tem mínimo para os Campeonatos da Europa. Ela que persegue o velho recorde nacional de Lucrécia Jardim, estabelecido no ano de 1998, com 7 segundos e 25 centésimos. Loreno Basolo em ação, na imagem mais central. Perseguida por Tamiris de Lis, a brasileira do Benfica foi segunda com 7 segundos e 42 centésimos. Delfine Cansa, outra atleta do Benfica, neste caso de origem belga terceira, com 7 segundos e 48 centésimos. Este o pódio da prova mais curta dos campeonatos. Claro que fica na posição da terceira, Rosalina Santos, com esta posição como portuguesa. Nos 60 metros para o lado masculino, a final viu-se privada de alguns atletas por falsa partida. Tanto o ano de Cuiando Lopes do Sporting, como o Gabriel Garcia do Benfica, atleta brasileiro, que este ano entrou para os quadros da equipa lisboeta, e Xavier Rato do Girasol, que no ano da Associação Autotitiva do Coimbra, não participaram na final. Domínio de Frederico Corveu, filho do antigo grande atleta de velocidade e 400 metros. Corveu a terminar com o recorde pessoal em 6 segundos e 75 centésimos. Adiante de José Pedro Lopes, também benfiquista e também com recorde pessoal, 6 segundos e 78 centésimos. Terceiro lugar para Ricardo Sousa, uma atleta brasileira do Benfica, portanto, no santo período do clube de atletismo da Baixa da Banheira, foi o terceiro do Campeonato Nacional. Este o resultado final desta prova. Frederico Corveu, com o seu primeiro título nacional em pista coberta, uma excelente ambição a partir daqui para este jovem que lá está nascido no ano de 1997. De resto, José Pedro Lopes, também outra das revelações da temporada na época passada, a apontar para uma excelente época na corrida de 100 metros, uma prova básica do atletismo, a distância mais curta ao ar livre, partindo da mais curta em pista coberta. Revemos esta final, diferença de 3 centésimos entre primeiro e segundo. Brasileiro Ricardo Sousa, 6 segundos e 84 centésimos. Wilson Pedro, 6 segundos e 89 centésimos. Passamos à prova de 60 metros, mas com barreiras, para o lado feminino. Favoritíssima a Olímpia Barbosa do Sporting Clube de Portugal, atleta que na meia-final tinha ficado a 1 centésimo do seu récord pessoal. A Olímpia dominou a prova completamente, com uma vantagem de meio segundo sobre as suas rivais. Como se vê, um buraco enorme para a vitória da Sportingista, em 8 segundos e 30 centésimos. Com este resultado, tem as 9 melhores marcas portuguesas da temporada. Sara Moreira, da Associação Jardim da Serra, foi a segunda classificada, com 8 segundos e 82 centésimos. Matata ainda júnior. Juliana Guerreiro, do Sporting de Portugal, terceira, com 8 segundos e 85 centésimos. Repetição desta final dos 60 metros barreiras, no centro das atenções, Olímpia Barbosa, totalmente dominante. Sara Moreira a fazer, no entanto, uma boa prova. Ela que esta temporada já tinha corrido em 8 segundos e 78 centésimos. ficou a 4 centésimos do seu melhor. E depois, Juliana Guerreiro, também uma júnior, a finalizar na terceira posição. As barreiras mantiveram-se no centro das atenções, neste caso, para a prova masculina. Viria a ter um grande favorito, o atleta brasileiro do Benfica, João Vítor Oliveira, um dos melhores barreiristas da América do Sul. No entanto, razo o W, atleta que já foi durante muitos anos do Benfica e agora está no Sporting, a dar forte luta até a final, fazendo a sua melhor marca da temporada e, portanto, a melhor marca portuguesa do ano. João Vítor Oliveira venceu, 7 segundos e 82 centésimos, uma marca de graça internacional, efetivamente, para o atleta benficaista. Razo o W, segundo, com 7 segundos e 88. Procura regressar à forma de 2014, Razo o W, quando, nessa altura, estabeleceu a marca de 7,66, que é o corrente récord nacional, depois igualado por João Almeida. Helio Vaz, também atleta do Benfica, foi lógico terceiro e segundo melhor português, com 8 segundos e 10 centésimos. Edson de Gomes, do Sporting, o quarto e, portanto, o terceiro dentro do Campeonato Nacional, com 8 segundos e 12 centésimos. Este é o resultado dos 60 metros de barreiras e o pódio, logicamente, portanto, como português, resultava no lugar mais alto dentre os que puderam festejar posições entre primeiro e terceiro. Passamos a uma prova que foi extremamente tática, a de 1.500 metros para o lado masculino, a segunda distância mais longa da pista coberta, já que, normalmente, se faz os 3.000 metros como distância mais longa. Uma prova que, de facto, devia ser marcada pela presença de atletas bem em forma e pela ausência também de outros que já têm mínimos para os campeonatos da Europa de pista coberta, nomeadamente Paulo Rosário, que veio aos 800 metros, onde se sagrou campeão nacional. Temos aqui uma primeira fase da competição e depois vamos avançar para a fase mais adiantada, onde tudo se decidiu, numa corrida terminada acima dos 4 minutos. Um tempo invulgarmente lento, nestas pistas indoor, com 200 metros à corda, entrada para a última volta, tudo completamente em aberto e um favoritismo, claro, de impender para o lado de Emmanuel Rolim, atleta do Benfica, que esteve recentemente em estágio no Quénia e que tem sido o melhor corredor de 1.500 metros de Portugal na última meia-década, de forma evidente, a partir do momento em que se tornou recordista nacional juvenil ao ar livre. Emmanuel Rolim, à espera dos últimos momentos, para colocar o seu ataque, ele viria a suceder, mas, vindo de trás, Nuno Pereira, um júnior do Sporting Clube Portugal, que está nascido na Madeira, acabaria por conseguir surpreender toda a gente para levar a vitória. Vamos ver esse facto nesta última volta, ainda uma marcação do ritmo da frente, Jorge Batista, Tomás Silva, João Alves Lopes, na luta pelos primeiros lugares. Emmanuel Rolim, parecia ter aqui a prova controlada, mas a verdade é que as coisas iriam mudar. Lá atrás ainda há um último ataque, por parte de Tomás Silva, no entanto, é mesmo Nuno Pereira, um ataque este ano, que correu em 3 minutos, 48 segundos e 22 centésimos, que viria com uma reta final espetacular, a bater toda a gente, num tempo ultralento, mas, na verdade, como se costuma dizer, não é isso que mais conta, numa grande competição, em que está em questão o título nacional, Nuno acabou com 4 minutos e 40 centésimos, para este seu primeiro título de campeão português, Emmanuel Rolim segurou a segunda posição, com 4-0-0-92, Jorge Batista, de um girassol, a terminar em terceiro lugar, com 4 minutos e 93 centésimos, portanto, um centésimo apenas atrás, de Emmanuel Rolim. Passamos agora a outra boa final, de distâncias intermedias, do meio fundo curto, como se costuma dizer, 800 metros para o lado feminino, grande figura, Cátia Azevedo, a recordista nacional dos 400 metros, e que vai fazendo também uma evolução, para esta distância mais longa, ela que tem, efetivamente, mínimo para os campeonatos da Europa, de Glasgow, na distância de 400 metros. Devemos poder seguir a ação da Cátia Azevedo, no início de Março. Entrada para a última volta, com Salomé Afonso, o mais experiente que a Cátia, na frente da prova. Salomé Afonso, que tem o raccobo de 2.0740, está aqui em pista coberta, no entanto, Cátia viria a pulverizar a sua marca pessoal, passando, praticamente, para o top 10 português, indoor, é a 11ª de sempre, depois desta prova, em Pombal. Parte final, demolidora, para uma atleta com uma velocidade de base, infinitamente superior, às suas rivais, e que tem um grande potencial para esta distância, e poderá vir a ser uma grande atleta internacional, em 800 metros, é o que se perfila, no horizonte de Cátia Azevedo, vencedora com um récord pessoal de 2 minutos, 5 segundos e 96 centésimos. Adiante da Salomé Afonso, 2.097, uma distância enorme para a outra suportinguista, Carla Mendes, da Juventude Viriguelense, aqui nas imagens de vermelho, a fechar o pódio, com 2 minutos, 9 segundos e 85 centésimos. Vamos de novo, para os 800 metros, neste caso, para a versão masculina, uma disciplina que em Portugal tem tido muitas dificuldades nos últimos anos, um pouco à exceção de 2018, onde houve progressos de bastantes atletas para se aproximarem e até alguns baterem a barreira que se tornou difícil de 1 minuto e 50, falando de provas ao ar livre, a pista que vai estar obviamente mais difícil, já que cada volta tem apenas 200 metros. João Fonseca a dominar a prova até aqui, aos 600 metros, no entanto, Paulo Rosário, francamente em forma, viria a demonstrar a razão pela qual já tem mínimo para os europeus em 1.500 metros, a sua distância vaga até hoje, sendo efetivamente um atleta que promete largos voos em distâncias mais longas. João Fonseca a liderar a prova até aqui, tem um récord pessoal de 1.49,95, feito no ano de 2015 indoor, mas seria mesmo Paulo Rosário no final a levantar os braços e a ser graça campeão nacional. 1 minuto e 51 segundos e 61 centésimos para o Minhoto, trata do Sporting desde há duas temporadas, João Fonseca segundo, 1 minuto e 51 segundos e 77 centésimos, terceiro, José Carlos Pinto também do Benfica, 1.51,91. Nos 5 milímetros de margem aos 42 anos, João Vieira não para, 19º título em 24 anos para este grande atleta nascido no Algarve e, claro, uma formação de base numa natação de Rio Maior, depois com as provas de clubes a terem a marcha em pista coberta com o maior livre a ser apetecido pelos clubes de Lisboa para as disputas das grandes competições, João Vieira não teve a mínima luta, acabaria por terminar destacadíssimo com a melhor marca nacional do ano em 19 minutos, 47 segundos e 38 centésimos. Vantagem gigante sobre Miguel Carvalho do Benfica e sobre Paulo Martins do Sporting nos seus imediatos como vemos aqui, Atlantas a perder inclusive uma volta para João Vieira, nascido em Portimão em 1976, tem um recorde de 19 minutos, 04-74, feito há mais de uma década em Espinho, a 17 de Fevereiro, não é ainda o recordista nacional em pista coberta, como é, efetivamente, ao ar livre, nas distâncias clássicas de 20 e 50 quilómetros. triunfo em 19, 47-38, Miguel Carvalho do Benfica segundo, 20-07-63, Paulo Martins Sporting terceiro, 20-57-47, neste caso, o Jacob Pessoal por praticamente 46 segundos para o atleta Sportingista que fechou o pódio. No lado feminino, a marcha tem 3 mil metros, Ana Cabeçinha, normalmente, a atleta que não deixa fugir o título em pista coberta, continua a ser a mais rápida das marchadoras portuguesas em distâncias curtas, consegue aqui o seu nono título, oitavo consecutivo. Com a melhor marca nacional do ano, a atleta do Clube Oriental de Peixão não teve realmente rival e certamente teve o prazer de ver uma sua colega de equipa na posição imediata dentro das que ficaram no pódio. Ana Cabeçinha nem precisou de fazer um tempo excepcional para os seus parâmetros, foi o mais lento tempo dos seus títulos nacionais das últimas épocas. Ela que conseguiu em 2015 o recorde pessoal de 12 minutos de 17 segundos e 93 centésimos, marca que é recorde nacional. Desta vez bastou-lhe baixar marginalmente dos 12 minutos e 50 segundos para se otorgar mais um título nacional. Ana Cabeçinha uma das vedetas do atletismo português a nível global, uma das atletas com que se conta para grandes comedimentos no que respeita às maiores competições, já que em pista coberta atualmente não há provas de marcha nem em campeonatos da Europa nem em campeonatos do mundo. Triunfo de Ana Cabeçinha em 12 minutos 49 segundos e 80 centésimos, Edna Barros e Vitória Oliveira, neste caso a terceira a ser atleta do Sporting, a fecharem o pódio. No salto com Vara houve também um duelo interessantíssimo entre os dois melhores especialistas portugueses de todos os tempos, Edi Maia, que ainda é o recorde em pista coberta, conseguiu passar 5 metros e 40 ao segundo ensaio em luta apertada com o recorde nacional de ar livre e absoluto Diogo Ferreira. Diogo Ferreira nas imagens, acabaria por chegar ao quarto título nacional, conseguiu passar 5 metros e 50 ao terceiro ensaio, última tentativa, rodando muito bem sobre a fasquia, dá um pequeno toque na mesma, mas esta fica sobre os taques e portanto Diogo Ferreira seguia em frente para o seu quarto título nacional, tentou mais para diante 5 metros e 65, marca que seria o seu recorde pessoal em pista coberta e mínimo para os europeus, infelizmente não conseguiu essa marca ainda e portanto continuou a corrida atrás de um soldado de qualificação para Glasgow. Edi Maia no segundo lugar do pódio, Rui Marques do Sporting fechou o mesmo pódio com 4 metros e 72. No lado feminino, luta também muito apertada e interessante entre Marta Onofre, que é a recorde nacional de pista coberta e absoluta com 4 metros e 51 e Leonor Tavares, portuguesa residente desde sempre em França juntamente com as suas irmãs e uma crónica campeã nacional do salto com vara. A doutora Marta Onofre, já que é médica, conseguiu ao segundo ensaio fazer 4 metros e 20, a sua melhor marca nacional do ano. Leonor Tavares também fez esse resultado. Acabou por ser mesmo o número de ensaios a desemparalhar as duas atletas. Ao primeiro ensaio a Leonor Tavares, ao segundo a Marta Onofre. Leonor Tavares a conseguir mais um título nacional, sétimo título em nove anos. Claude Henry, uma belga, esteve presente, que ficou em terceiro lugar, mas quem fechou o pódio internacionais foi a benficista Beatriz Batista com 3 metros e 60. Lançamento do peso, uma das provas vedeta no atletismo nacional desde há anos esta parte, teve curiosamente em ação os 3 melhores lançadores portugueses de sempre. Marco Fortes, a quem o atletismo português deve enormemente, agora no Sporting, durante muito tempo foi atleta do Benfica, foi o primeiro português a passar 20 e 21 metros, acabaria em terceiro lugar com 17 metros e 68. Favorito, Tsanco Arnoldov, já com mínimo para os europeus, o recorde internacional absoluto, conseguiu ultrapassar os 20 metros, um belo resultado, 20 metros e 2. Este ano já tinha alcançado 20 metros e 21 centímetros. Outro médico, o Dr. Francisco Belo, aqui, como um dos outsiders para esta prova, potencial candidato ao primeiro lugar ou ao segundo lugar, no mínimo, Belo arrancou 20 metros e 15 ao segundo ensaio, magnífico resultado que festejou infusivamente e que constitui o mínimo para os campeonatos da Europa. A sua melhor marca este ano para um atleta que relembra-se já foi campeão mundial universitário e já bateu no processo inclusive alguns dos melhores atletas mundiais. Fica com o primeiro lugar do pódio com 20 metros e 15, Arnaudov 20 metros e 2, Fortes 17,68. Passadas as emoções do lançamento do peso no lado masculino, seguimos para a mesma prova no lado feminino, também com presenças de renome algumas atletas naturalizadas portuguesas e esta Jéssica Inchute que tem dupla nacionalidade entre portuguesa e guineense e a recorres da portuguesa ao ar livre não se pode dizer que tenha tido uma má prova fez 16 metros e 22 não ficou muito contente mas é uma trata de enorme potencial Jéssica Inchute como confirmou de resto o ano passado onde brilhou igualmente nos campeonatos da África. Jéssica com esta marca fica na posição número 3 do concurso campeã nacional viria a ser a segunda classificada antiga brasileira e a antiga atleta da juventude vinda agora para os clubes de Lisboa Eliana Bandeira outro grande achado do atletismo português indubitavelmente a conseguir arremessar 16 metros e 34 próxima da sua melhor marca do ano a ficar apenas 8 centímetros do que já alcançou em 2019 esta marca deu-lhe o segundo lugar na prova já que melhor fez Oriel Dongmo atleta camaronesa do Sporting competindo extra lançou 16 metros e 57 mas Eliana Bandeira com este resultado conseguia o seu título nacional e mora em segunda posição no conjunto do concurso com tudo isto Francis Lane Serra uma antiga brasileira também já neutralizada portuguesa consegue a quarta posição e passa a ser a terceira portuguesa nos campeonatos nacionais com 15 metros e 66 centímetros aqui as temos Eliana Bandeira ladeada de Jéssica Enxude e de Francis Lane Serra três excelentes atletas no lançamento do peso português outra das provas mais aguardadas o triplo salto foi de facto um concurso espetacular até porque não só as principais candidatas brilharam também Invelisse Veiga que persegue afincadamente o mínimo para os europeus no salto em comprimento esteve em grande conseguiu saltar 13 metros e 48 o recorde pessoal passando a ser a terceira portuguesa de todos os tempos no triplo salto indoor resultado notável numa prova que teve nem mais nem menos que cinco atletas acima dos 13 metros uma semana depois de ter batido o recorde nacional em Madrid com 14 metros e 44 uma das melhores marcas mundiais do ano Patrícia Mamona era claramente a favorita no entanto desta vez não ganhou conseguiu saltar 13 metros e 95 não atingiu os 14 metros consequentemente acabaria por deixar escapar o triunfo para Susana Costa atleta da Academia Fernanda Ribeiro durante muitos anos atleta do Benfica e do Sporting a Susana Costa de facto em grande estilo ultrapassou os 14 metros nos três primeiros ensaios já tinha mínimo para os europeus reforçou essa possibilidade aterrando aqui no ensaio número 2 a 14 metros e 13 resultado brilhante que a deixou adiante de Patrícia Mamona com uma Ivo Lise Veiga no terceiro lugar também ela muito satisfeita outra prova em pleno no atletismo português fechamos agora este nosso rescaldo dos campeonatos com a prova do salto em comprimento para os homens que também foi extremamente interessante Ivo Tavares no ortengo do Benfica conseguiu chegar a 7 metros e 86 ao segundo ensaio marca que o deixava numa forte liderança e que batia o seu raccobesual por 7 centímetros no que respeita à pista coberta tinha feito 7,79 em Pombala 3 de Fevereiro Marco de Chuva em regresso após mais de um ano de paragem competitiva está no entanto também francamente bem nesta procura igualmente de mínimos para os campeonatos da Europa viria a conseguir igualmente 7 metros e 86 ao ensaio número 5 consequentemente em termos regulamentares foi necessário procurar o segundo salto de cada um destes atletas para definir quem era o campeão nacional o título o título viria a ficar em Marco de Chuva com 7 metros e 76 portanto menos de 10 centímetros que a marca que lhe deu a vitória feitos ao segundo ensaio enquanto Ivo Tavares conseguiu ainda 7 metros e 70 mas não deu para derrotar Marco de Chuva vitória apertada com Miguel Paim Marques do Sporting a fechar o pódio com 7 metros e 44 o mínimo europeu não ficou muito longe ainda serão precisos mais 9 centímetros para Marco de Chuva ou Ivo Tavares poderem aspirar a estar em Glasgow este o pódio de uma interessante prova de comprimento que fechou o certame em Pombal campeonatos nacionais de facto muito interessantes com grandes resultados mínimos europeus muita luta do mínimo dos clubes de Lisboa como era forçoso atualmente como Benfica e Sporting e a dividida em os títulos mas com uma prevalência maior desta vez para o lado verde da segunda circular Lisboeta no balanço global foi um excelente certame aquele que teve lugar em Pombal mesmo com algumas ausências o atletismo português mostrou estar vivo e de saúde e Marco de Chuva que fecha as nossas imagens igualmente com a vitória no salto em cumprimento e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti